Nós estávamos convencidos que o nosso comandante-geral viria ao público pedir desculpas pelos excessos, não o fez. Se não o faz, significa que ele tem excesso de confiança com a pessoa que o nomeou. E isso volta de novo a mostrar aquilo que nós sempre dizemos que parte dos tratos sociais dentro da polícia estão sob o comando partidário do Partido do Poder. Portanto, o comandante-geral prestou serviço ao Partido do Poder. Portanto, se sente neste momento autoritário e daí que faz esse pronunciamento sem olhar à volta. Portanto, em condições normais, o chefe de Estado já o devia demiti-lo e nós aconselhamos ao comandante-geral para se demitir. Portanto, demitindo mostra honra, mostra maturidade e mostra convicção. Portanto, o que nós convidamos é para ele se demitir e também convidamos ao chefe de Estado para não tolerar a violação daquilo que é o Estado de Direito. Portanto, o que é o Estado de Direito?